Eu vou apresentar o trabalho intitulado Ergonomia e Segurança do Paciente, uma revisão de literatura da enfermagem em sala de cirurgia, área temática, ergonomia e fatores humanos em serviços. Os autores que participaram da pesquisa foram eu, Elielton Pedrosa dos Santos, professor Ricardo José Márcio de Carvalho e Dalila de Medeiros Prachetes. A preocupação da segurança do paciente veio se propagar a nível mundial com a publicação do relatório dos Estados Unidos de 2000, Erraia Humano, construindo sistemas de saúde seguros. E ele revelou uma elevada ocorrência de eventos adversos nos hospitais, sendo aí um marco para a mobilização dessa temática a nível mundial. Esse tema tem sido amplamente discutido atualmente, principalmente nas últimas décadas, decorrente da alta frequência que os eventos adversos têm nos serviços de saúde. Destaca-se, então, a ampliação do olhar para a melhoria da qualidade dos cuidados em saúde por parte dos profissionais. Os eventos adversos são considerados incidentes que resultam em dano direto ao paciente, decorrente da assistência e cuidado em saúde por parte dos profissionais. E estes podem aumentar a permanência hospitalar, ou causar incapacidade e até morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem diretrizes de segurança do paciente durante as cirurgias, sendo necessária ao planejamento e execução de etapas e responsabilidades que possam ser realizados os procedimentos corretos, no paciente correto, local correto, com todos os recursos necessários disponíveis. Diante do exposto, essa pesquisa pretendeu analisar a literatura qualificada para estudos que tratam de incidentes, eventos adversos e seus fatores contribuintes na prestação da assistência cirúrgica pela equipe de enfermagem. Essa pesquisa foi uma revisão de literatura com busca sistemática, sendo utilizadas duas bases de dados, a PubMed e a Scopus, e utilizados cinco termos de busca, ergonomics, human factories, patient safety, nursing e operating room. Esses termos de busca foram intercalados com os operadores booleanos OR e AND, sendo encontrados 478 artigos, onde 432 foram da base Scopus e 46 da PubMed. Foram excluídos dois artigos por serem duplicata, restando 476. Após aplicados o critério de serem apenas da área de enfermagem e de engenharia, restaram-se 118 artigos. Foram excluídos oito artigos devido à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, que restou em 110 artigos. E após a leitura dos títulos e resumos e palavras-chave, excluí-se 91 artigos, finalizando 19 artigos selecionados para a pesquisa, que foram lidos na íntegra. Dos artigos selecionados, os anos de 2022 a 2018, que correspondem aos últimos cinco anos, foram os que apresentaram 63,2% das publicações. Os demais anos apresentaram apenas um artigo, perfazendo 31,8% das publicações, o que demonstra nesse gráfico 1 que os últimos anos têm sido uma temática amplamente estudada. O gráfico 2 apresenta os partidos selecionados por países de publicação, destacando-se os países que mais publicaram, os Estados Unidos e a Inglaterra. Este gráfico apresenta dados referentes ao percentual dos artigos que revelam os fatores causais dos eventos adversos em centro cirúrgico. 20% dos artigos apontaram os problemas de comunicação como os mais prevalentes. 11,42% dos problemas de coordenação como os mais frequentes. E destacam ainda os problemas de liderança, gestão de tarefas, trabalho em equipe e falta de protocolo como os mais prevalentes, em 8,57% dos artigos. Conclui-se que tem se pesquisado bastante sobre a temática de segurança dos pacientes nos últimos anos e sua relação com a assistência de enfermagem em sala cirúrgica. E também observou-se mais publicações de países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos e a Inglaterra. Ainda nesta revisão, destacam-se os fatores causais que evidenciam os eventos adversos, sendo os problemas relativos à comunicação, como a falta ou ineficiência de comunicação antes profissionais, sendo mais relatados, e os problemas de coordenação como a falta de planejamento, preparação e de informações de documentação, como também os relatos mais recorrentes. Daí, a importância de se conhecer os eventos adversos e fatores contribuintes que são relatados, reportados pelos pesquisadores e fazer uma confrontação desses estudos realizados com a realidade de práticas profissionais que atuam em sala cirúrgica, a fim de contribuir para a elaboração de planos de melhoria da qualidade do cuidado a esse paciente que é submetido ao procedimento cirúrgico. Aqui são as referências da pesquisa. Obrigado a todos e tenham um ótimo evento! Obrigado! Obrigado! Obrigado!